Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar Lá, 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 lá Vou guardar pra afugentar o inferno pra algum lugar Vou guardar pra não sumir o inferno Fora daqui Lá, 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 lá Fora daqui Lá, 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 lá Fora daqui Imagina as suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Que dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo Antes não dá vida, tem mais fora Não me deixe ir a cada hora Só te peço essa chance de ficar Se alguém quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Quem é você? Quem é você?